Uma boa água fumegando, né? Parece casa mesmo, né? O clima é esse, o que eu posso fazer? Sinto muito. Pra você que me deseja que a cafeteira estoure na minha cara, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tontona. Eu estou conversando televisivamente com um homem do rádio, um homem adorável, um homem que fez uma carreira linda. E que tem um vigor incrível, mesmo com a sua idade passada dos 20, entendeu? Que tem um pouco mais de 20 anos. Moraes Sarmento. E a pergunta que eu deixei antes do comercial, antes do break, foi a seguinte. Você começou no rádio fazendo o seu próprio programa ou você começou no rádio trabalhando na emissora? Ou seja, fazendo todos os trabalhos até chegar ao sucesso. Ele vai responder isso agora enquanto eu preparo o café. Bem, eu comecei na minha terra em Campinas, em 1937, conforme eu disse, como operador de som, operador de mesa. Por pouco tempo. E mais tarde eu comecei então, que o meu desejo era microfone, sabe? Aí eu passei a trabalhar num serviço de alto-falante, numa kermest. Mas o operador... Mas o operador... Deixa eu só te interromper o pontinho. Mas o operador de mesa é uma peça muito importante no programa de rádio, né? Eu comecei com o maestro agulha. Naquele tempo eu ainda tinha que trocar agulha pra tocar o disco, né? Era o disco de 78? É, 78. Aquelas bolachonas... E você pode contar em que ano foi isso? 1937. 37. Há 55 anos atrás. Que beleza, não? E aí você passou de operador... De operador... Aí surgiu uma oportunidade de um... Que eu falaram ao microfone, que era realmente o meu desejo. Então em Campinas houve uma famosa kermeste, no ano de 38, no Jardim Carlos Gomes. E imagine você onde era o... Onde ficava o estúdio do serviço de alto-falante. Dentro do porão do coreto do Jardim Carlos Gomes. Então, de lá é que eu falava pra praça toda. E aos sábados e domingos, eu fazia um programa ao ar livre. Então eu comandava um programa assim como se fosse um programa de auditório, né? Com os valores da cidade. Você tem saudade de programa de auditório? Ah, tenho, tenho, tenho. Aliás, eu tenho muita saudade de programa de auditório. Principalmente de um programa que eu fiz aqui em São Paulo. Nós vamos chegar aqui em São Paulo daqui a pouco. Conta Campinas primeiro. Campinas foi então em 38. Depois, eu passei a fazer um... Mudei de alto-falante. Olha o progresso. No Lago do Rosário, até hoje, existe um prédio. Onde estava situada uma sociedade chamada Luiz de Camões. No segundo andar daquele prédio, havia assim um vidro enorme. Como se fosse um aquário, digamos assim. Então os artistas ficavam todos postados lá em cima. E cantavam para o pessoal da praça. Então, ao sábado, domingo, cerca de 20 mil pessoas assistiam aos cantores da época. Que por ali passavam, como Ovarenga Ranchinho, Gilberto Alves. Tunico de Novo. É, porque naquela época, a emissora local, a Rádio Educadora de Campinas, ela pagava muito mal aos artistas. Então eles, ou de raiva, ou por vingança, sei lá por quê, ou por amizade aos donos do serviço de alto-falante, eles iam cantar lá no Lago do Rosário de graça, graciosamente. E o povo, como esse serviço de alto-falante ficava no segundo andar de um prédio, o povo passou a chamar aquele serviço de alto-falante, que era Difusora Carlos Gomes, apelidou de Rádio Janela. Justamente por causa daquele aquário, daquele estúdio. E assim, foi um sucesso. Depois, já desejando sair de Campinas, eu fui para o interior, eu fui para a Uberlândia. Foi a minha primeira emissora que eu trabalhei, foi em Uberlândia, isso já em 1941. Quer dizer, você se afastou mais de São Paulo. Me afastei de São Paulo. Depois estive em Araguari, Araçatuba, Rio Preto. Aliás, Rio Preto, mais uma vez eu torno aqui a confessar na TV, porque é a cidade do meu coração. A minha também, eu adoro, estudei dois anos lá, sou de lá de perto, adoro Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Você não toma café, mas eu vou pedir para o garçom entregar esse café para uma senhora do auditório. E aí, enquanto nós conversamos um pouquinho, cadê o... É? Ele vai entrar por lá? Cadê? Vem cá, meu filho. Por favor, pena que você não tenha trazido uma bandejinha, como seria de boa educação, né? Uma bandejinha pequenininha. Leve para aquela senhora espanhola que lembra minha mãe lá. Bom, aí você foi para Rio Preto. Rio Preto. Você foi para Rio Preto e aí? Bom, Rio Preto. E aí você veio para São Paulo. Aí vim para São Paulo. Mas neste intervalo, viu? Nesses intervalos todos, Rodovil, eu fiz testes aqui em São Paulo em várias emissoras. Inclusive em algumas, estou esperando até hoje que me chamem. Ah, é? Rádio Celso. E que ano foi isso? Isso foi em 42, 43. Até que em 1944, eu vim para São Paulo. Eu ingressei na Rádio Cultura, que ainda tinha mantido estúdios, na Avenida São João. Rádio Cultura que não tem nada a ver com esta de hoje. Era a Rádio Cultura dos Irmãos Fontoura. Dirceu e Olavo Fontoura. Então foi na Rádio Cultura que eu iniciei. Fiz um teste de radioator, foi um fracasso desgraçado. Reprovado. Foi quando o Roberto Corto Real disse, não, o Samento não vai embora não. Ele vai me ajudar. Você já conhecia o Roberto de algum lugar? Muito. De Campinas. O Roberto era meu conterrâneo. E ele fez questão que eu ficasse na Rádio, porque ele sabia que o meu desejo era ingressar na Rádio em São Paulo. Mesmo que me desse uma vaga de porteiro, de faxineiro, eu queria ingressar na Rádio. O que você sentiu quando você fez o primeiro programa em São Paulo? Porque São Paulo já é, digamos assim, para o mundo. Você veio todo, fez essa turnê pelo interior até chegar aqui. O que você sentiu no dia do primeiro programa? E quando foi esse primeiro programa? O primeiro programa foi em 1904, em 1944, quando faltou um locutor. Eu fui substituí-lo. O locutor era o Ferreira, mas essa. E é evidente que eu fiquei tão emocionado quanto estou hoje. Sem demagogia, viu, eu estou realmente emocionado. Que bom. Mas você sabe que a emoção é uma forma de respeito, né? E eu respeito muito você. Eu sei, pela sua carta eu vi mesmo. Eu respeito você pelo que você é. Desculpe interromper a sua pergunta. Mas você é do rádio. Se você não fizesse isso, não seria do rádio. Eu respeito você pelo que você é. Pelas suas atitudes. Pela sua coerência. Pela sua inteligência. Pela sua educação. Você é uma criatura fina. Você é formidável. É isso aí. E outra. E mais uma. Ficou aqui entalado. Você sabe que antas existem em todo o país. Acho que em todo o mundo. Mas houve uma anta. E anta fanática é a pior. Aquela anta da Bahia. Que fez uma referência muito desairosa a seu respeito. Mas é a tal história. Isso só agrada os inimigos. Os inimigos têm que ficar contentes também. Eu não acredito que os inimigos devem ficar tristes. Eles têm que ficar contentes. Então de vez em quando tem que ter. A gente leva uma bordoada. Os inimigos ficam felizes. A gente levanta e vai em frente. Mas Moraes. Você fala tanto de Campinas. Tanto de Campinas. Campinas alguma vez fez alguma homenagem a você? Revelou-se a você? Não. Só uma vez. Que um programa do Silvio Santos. Campinas seria representada. E convidaram-me para que eu comparecesse no programa. Para somar pontos em benefício daquela entidade de Campinas. Você gostaria de ser homenageado para o Campinas? Rógico. E também fui homenageado, mas aí juntamente com o Walter Foster, com o Roberto Couto Real, com o Henrique Lobo. Fomos homenageados pela Associação Atlética Ponte Preta. Foi ouvir um jantar e todos os campineiros que estavam brilhando no rádio naquela época foram homenageados. Quer dizer, olha para aquela lente ali que a gente está na verdade, o Moraes. Moraes Sarmento e me responde. Tem algum foco que é ser. O Carlos Gomes não conta. Qual é o campineiro que você tira o chapéu para ele, que você adora este campineiro? Campineiro de hoje ou de ontem? Tanto faz, de todos os tempos. Olha, eu tiro o chapéu ao Roberto Couto Real, porque ele me ajudou realmente muito. Se não fosse o Roberto, talvez eu não tivesse ingressado no rádio aqui em São Paulo. E qual seria o campineiro que você, se pudesse, mandava ele para Patagônia? Tem um campineiro que você detesta? Para Patagônia? Não, não tenho, não. Que eu deteste, não. Não. E depois outra, eu deixei há tantos anos, Campinas, que talvez aqueles que eu detestasse na época, já até os esqueci. Eu estou dizendo de hoje em dia, não tem ninguém. Não tem ninguém. Nem que você não curta muito, também não tem. Não, não tem, não. Todos os campineiros você adora. Adoro. Então vamos voltar para a história do rádio. Por que você não está fazendo rádio agora? Eu estou fora do rádio. No momento eu estou no bloco do disfarça e olha. Já viu alguém ficar no bloco do disfarça e olha? Estou fechado para a balança. Forçado. Eu estava na rádio e gazeta. Mas você sabe, Paulo Daniel, neste país, parece até que é proibido o radialista querer preservar a memória musical. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, se preservam de uma forma tão linda a música de sempre em seus países, no Brasil parece que é proibido. O desgraçado do brasileiro, quando chega nos 40 anos, já perde o emprego. E depois já perde até a motivação de se sintonizar numa estação para ouvir a música da sua época. Você tem horror de música importada? Eu não tenho horror de música importada. Eu tenho pena dessa turma que vive sob essa alienação da música importada. Porque é uma alienação total, né? Você sabe disso. Você sabe tanto quanto eu. Nós tínhamos um colega no rádio, chamava-se, ele não está mais, chamava-se Alfredo Borba. O Alfredo Borba lançou um termo muito interessante. Então ele diz assim, a música americana, que é a pior espécie, né? Ela vem através da sovaco-obraça. Sovaco-obraça era o tape que vinha, a matriz vinha, de avião, evidentemente. Ela sovaco-obraça. E aquela fita era prensada no Brasil. Então, se o LP fosse vendido, alcançasse muito sucesso, formidável. Se não vendesse, não acontecia nada, não tinha prejuízo algum. Então, sempre houve essa exportação, por sinal, do que há de pior. Você não acha que falta a gente no rádio e na televisão com o Borba? Porque o Borba era uma figura polêmica, ele era muito engraçado, né? Ele era engraçado. Ele era uma pessoa forte, não é? Era. Você não acha que falta esse tipo de coisa? Lógico que faz. Para botar as coisas brasileiras no lugar? É, faz falta. O rádio colaborou para essa invasão americana? Porque o cinema colaborou muito. Nós sabemos que eles usaram o cinema para aculturar a gente, inclusive, um pouco mais e nos botar sobre um jugo mesmo, né? O rádio colaborou. Vocês eram obrigados a participar disso? De minha parte, não. Eu nunca entrei nessa, porque eu sempre tive a sorte de ser independente, sabe, Clodovil? Eu sempre procurei preservar a memória musical. Então, eu sou taxado, assim, de um sujeito careta, saudosista, ao extremo antiquado. Mas eu não sei, é o meu feitio. Porque não é pela minha idade que eu seja assim. Quantos anos você tem agora? Eu vou fazer 70 anos em dezembro. Eu fui inaugurado em 1922. Eu não tenho vergonha de dizer minha idade. Mas claro que não. Eu tinha colegas na rádio, sabe, você não deve falar a sua idade, porque dá a impressão que você é um sujeito velho, doido. Mas daí, eu vou me iludir. Você é bobo, rapaz. Você que é um apaixonado, você me permite tomar meu café, que eu tomei, sei que você não toma, mas eu não consigo resistir. Sabe por que eu não estou tomando café? Porque eu estou trêmulo. Eu tomei um produto para... Tenho problema de bronquite, às vezes. E hoje eu me fico com o peitão apertadão, né? Então, eu tomei um dilatador de bronquios. E aquilo é um remédio, um produto muito forte, que está me dando uma tremedeirinha. Além da tremedeirinha do remédio, a emoção de estar dando... Você está vendo como tudo é sistema nervoso? A gente fabrica as doenças também. Só o fato de você vir e tal. Porque tem muita gente que fabrica as suas próprias doenças, né? Eu acho que essas coisas são muito de emoção. Você é uma pessoa emotiva, né? Eu sou muito. Agora, você que lida com rádio, que é fascinado pelo rádio. Eu adoro rádio. Onde você acha que reside a mágica do rádio? A mágica... Eu acho que a mágica é a amizade que o apresentador possa oferecer ao ouvinte. Por exemplo, aqueles que me escutavam ou que me escutam, são ouvintes, assim, de uma faixa etária mais avançada. Que tem no meu programa, ou no programa do tipo do meu, coisa rara, infelizmente, no rádio. Tem um motivo de internecimento. Porque o rádio tem que ser um instrumento de diversão e não de encheção de saco. Então, tem que internecer o ouvinte. Fazer com que ele possa recordar a época da sua... A fase feliz da sua existência. Há músicas que você escuta, às vezes, no rádio, que você fecha os olhos. Você ouve determinadas músicas? Você... Músicas que acordam lembranças adormecidas. Você enxerga tudo com os olhos da alma. Você enxerga as coisas antigamente. Você vê trajes, você vê pessoas. Essa é a magia do rádio. Divertir o ouvinte. Mas, infelizmente, a coisa está tão deturpada, tão americanalhada. Há tanta coisa errada no rádio. É evidente que, em eu dizendo isto, Clodovil, dá a impressão que eu sou um jeito... Será que o assamento é tão quadrado, por pensar dessa forma? Eu não sou quadrado. Eu sou um jeito sincero. E digo aquilo que sinto. É o meu feitio. Você está vivendo de quem agora, Moraes, amigo? Eu vivo... Eu sou aposentado. Tenho duas aposentadorias. Não tenho nada. Ou melhor, tenho um carro 84. Tenho uma casa e um terreno no cemitério do Morambi. Quase carneira pronta, hein? Graças à minha mulher. Isso vai demorar ainda muito, não é mesmo? Porque você está nas ondas magnéticas que estão aí no mundo, né? Porque quem faz rádio, fica pra sempre. Você sabe que existe uma coisa mágica nessa coisa das ondas do rádio. Ah, mas tem tanta gente boa, não com relação a mim, mas tem tanta gente boa fora do rádio que eu não concebo, viu? Havia um conterrâneo meu chamado Henrique Lobo. Eu sempre dizia no ar, no microfone, não me conformo com a ausência do Henrique Lobo fora do rádio. E nós nos conformamos com a sua ausência fora do rádio. Olha, obrigado por ter vindo, viu, Mora? Você fica mais um bloquinho ainda pra enfeitar o programa aqui, pra energizar a gente uma coisa boa. Eu acho que o rádio tem uma grande mágica de mexer com o pensamento. E sempre digo que o pensamento é o caminho pra Deus. Eu acho que toda a minha criatividade, toda a minha fantasia, vem através da minha infância, aquela coisa que eu cultivei com o rádio. Por isso eu acho que o rádio é o grande fazedor. Eu que não nasci hoje nem nada, deixa eu puxar a Ruda e a Guiné aqui pra perto. Entendeu? Encontar bem na Ruda e na Guiné aqui. Quer fazer, ó. Show perereca pros inimigos, nem pensar. Cacilda maravilhosa. Ah, vocês viram outro dia o Chico Anísio, que é uma homenagem maravilhosa, que ele me emprestou através do Canabrava? Pois é, todo mundo me contou no Rio Grande do Sul. Eu não vi, eu tava dormindo nessa hora, tava tão cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, não pude ver. Mas de qualquer maneira, Chico, eu adoro você. Adoro as pessoas que trabalham com você, porque vocês sabem exatamente o que é o respeito pelo artista. E sabem quanto nós ficamos felizes quando somos tratados assim. Respeitosamente. Um grande beijo pra vocês, viu? E um aplauso também, claro, né? Claro que esse aplauso é pro... Canabrava. Pra você, ó. A garrafa inteira. Olha aqui. Tem uma carta linda que veio de um rapazinho de 16 anos de pastos, nas Minas Gerais. Chama-se Januário Vicente Reis. E ele dá uma lição. Eu vou mandar essa carta, sabe pra quem? Pro senhor Davi Raul. Diretor-geral da emissora. Pra ele ver como é que uma criança, saber como é que uma criança de 16 anos, sabe das coisas e enxerga. O carinho que os programas precisam ter. O cuidado que a produção precisa ter. A força econômica que precisa existir atrás de um programa. E não inventar programa novo que não resolve nada. Tem mais é que dá força aos programas que estão aí. A Márcia Peltier, a Angélica. Enfim, a todo mundo que trabalha na casa. Que são os artistas contratados. Sem contar naqueles que tem programas independentes. O senhor Otávio Mesquita, o João Dória Júlio, o mesmo Ferreira Neto. É um outro tipo de contratação essa. Eu tô falando do artista que é contratado pela casa. Precisa de carinho. Carinho é bom e eu gosto. Eu também. Relaxa e goza. Uma carta bem bonita. Imagina, não quero nem saber. Mas o negócio é esse, né? Se a curra inevitável, o negócio é relaxar e gozar, não é? O que a gente vai fazer? Entregar pra Deus. Eu tô super emocionado. O Moraes Sarmim tá me emocionado antes. Agora quem tá emocionado sou eu. Porque eu tenho muito respeito por esse rapaz. A cidade grande, ela é muito perigosa. E isso já é cantado, decantado, usado. O teatro usa, o cinema usa. Se você entra numa cidade pela porta certa, você se dá bem. Ele veio das Minas Gerais e se deu bem. Mas o que teria passado esse rapaz que se tornou vitorioso em tão pouco tempo? Sempre que a gente ouve ou lê no jornal que o espetáculo é dele, com certeza esse espetáculo é consagrado e será premiado. Um super diretor, um jovem diretor, um tímido brasileiro, cheio de talento. Gabriel Villela. Tá bom? Tudo bem? Tá bem? Tá bom? Um monte de vergonha ou não? Não é, Domenico? Um pouquinho. Conhece o Moraes Sarmento? Gabriel Villela? Conhece o Moraes Sarmento. Tudo bem, Moraes? Vem cá, sente aqui. Valeu. De onde você é, Gabriel? Sou de uma grande, pequena cidade chamada Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. Quer dizer, mineirão daquele, né? E que tipo de família era tua, hein, Gabriel? Ou ainda é? Como é que é essa história da sua família? Minha família é uma família grande, enorme, né? Que teve origem nos bandeirantes, nos colonizadores da cidade. É Vilela, é uma família super grande, né? De ramificações. E muito bem educada, fazendeiros, né? A base é fazenda, é mato. Quer dizer que você era rico quando era criança? Não sei se eu era rico, eu fui criado com muita fartura em fazenda, né? Até os oito anos de idade, quando vim estudar na cidade. Meu avô perdeu as fazendas aos treze anos de idade, eu tinha. Fartura de comida, e a fartura de alimento da alma? É, mas era muito maior a da alma, como você diz, porque era o contato direto com a natureza, né? Eu fui criado, eu usei sapato pela primeira vez aos sete anos de idade. Então, o contato direto com o solo, com a terra, com a mata, com o cavalo, com a vaca. E a escola? Aí eu vim estudar na cidade, né? Me matriculei num grupo escolar, e me formei também na cidade, segundo grau. Na minha casa, quem queria que eu estudasse era o meu pai. Na sua casa, quem era que queria que você estudasse? A minha mãe. É? É. Que ligação você tinha com sua mãe, Gabriel? Meio complicada, assim, porque é muito afetuosa, né? Porque quando eu tinha um ano e oito meses, eu caí num buraco cheio de brasas, e me queimei, queimei as duas pernas. Então, eu fiquei onze meses no colo de páginas na fazenda e da minha mãe. Do que eu imagino que deve ter dado uma aproximação, uma necessidade muito grande dos cuidados dela. Talvez por isso, e por ela ser uma mãe como todas as mães são, né? Que elas só mudam de endereço. Tive uma relação muito afetuosa com ela. Eu brigo um pouco com ela hoje. Mas a gente só briga com quem gosta. Eu sempre briguei muito com a minha também, mas eram brigas. Que eu adorava a saudade dessas brigas, você nem sabe. Sua mãe tá viva? Minha mãe tá viva, é uma bordadeira de mão cheia do sul de Minas. Ganha a vida bordando o vestido de noiva, dessas coisas. E tá lá. Meu pai também é vivo. Eles não precisam de você? No sentido econômico, eu quero dizer. É, um pouquinho. Precisam, sim. Já dá pra ajudar os pais? Dá. Dá pra ajudar os pais. Assim, nós temos um casarão muito antigo, do século passado, onde eu nasci. E esse casarão agora nós reformamos, graças ao dinheiro vindo do próprio teatro mesmo, né? E tem um avô meu que está bem velhinho, precisando de cuidados. Você é um diretor. Você escreve também ou você adapta as peças dos outros? Como é que você trabalha? Não, eu não escrevo, não. Eu escrevo mal pra caramba, viu? Escrevo muito mal. Eu adapto, quer dizer, eu adapto as minhas ideias de encenador, né? Por exemplo, quando eu montei o Calderon de la Barca agora com a Regina Duarte, A Vida é Sonho, eu fiz uma adaptação muito voltada pra realidade do barroco mineiro, do barroco brasileiro até, né? E como é que você trouxe o Calderon de la Barca pro barroco mineiro? Eu acho que pela aproximação mesmo estética dos temas e tal, né? Eu acredito que um pouco tudo que passa, que atravessa os trópicos, como o vinho, né? Dizem que azeda quando atravessa pro lado de cá. Eu acho que a nossa capacidade de artista num lugar como esse é fazer com que o vinagre se torne novamente vinho. Mas a partir das forças nossas, né? E eu faço um pouco isso, eu tento fazer no meu trabalho. Por falar em vinho, você quer um vinho do Porto? Quero sim. Quer? Você também quer, Moraes? Obrigado. Não. Olha aqui, e qual é a última coisa? Eu tô fascinado por você por uma razão muito simples. Tudo isso não combina com o Casarão de Fazenda, tudo isso não combina com o Minas Gerais, no sentido... Tô falando do Calderon de la Barca, essas coisas. Porque não é uma curiosidade nossa, né? O Calderon não é uma curiosidade brasileira. Onde é que você aprendeu tudo isso? Foi aqui? Foi na adolescência? Foi na ECA. Eu cheguei em São Paulo sem saber o que era brecha. Vou trocar com você, posso, que o senhor tem um pouco mais. Claro. E que você beba mais que eu. Tintim, eu morar e sarmento. Claro. Obrigado, obrigado. Salve pra vocês. A ECA o que é? A ECA é a Escola de Comunicações e Artes da USP, né? Eu me matriculei lá, formei em direção. E lá eu tive uma base mesmo, uma alimentação básica. Mas como é que você foi chamado pra isso? Porque o seu caminho, né? Porque é curioso, como é que você vem de uma fazenda e tal. E você foi chamado pra isso. Você acredita em coisas que transcendem? Como é que a sua cabeça... Nossa, só acredito em coisas que transcendem. Quem não acredita... Bom, isso é outra história. E como é que você leva isso pro teatro? Como é que você acha que... Eu levo através dos meus atos, através de uma... De ampliar a minha capacidade de percepção das coisas no instante em que eu tô operando, né? Realizando o meu ofício e tal. Eu acho que ficou muito fácil estabelecer um caminho, uma relação entre o mato, o campo, a floresta, o sertanejo. O popular, principalmente, né? Clodovil, o circo, o teatro, que é a base do meu trabalho, da minha pesquisa. Eu consegui criar uma ligação, um canal direto com qualquer tipo de texto que venha despertar em mim algum tipo de interesse. E como é que você trouxe isso pra sua intelectualidade brasileira? Porque a intelectualidade que você caminha na escola, você não pode entregar isso porque ela marginaliza você. Nós vivemos de modismos, né? Como é que você saiu disso tudo pra se tornar uma coisa verdadeira, uma coisa de moda, mas no sentido real? Como é que é isso? Como é que você lidou com isso? Eu acho que eu fui muito bem interpretado, né? Diz que mineiro a gente não entende, a gente interpreta. E eu tive pessoas que me interpretaram muito bem. Eu sempre tive uma mulher na minha carreira que num certo instante, num instante limite, ela serviu como uma pessoa que me deu a mão pra dar um pulo, um salto, né? Quem é essa mulher? Há várias. Desde a diretora da escola onde eu fiz teatro a primeira vez, você vai me deixar falar pelo menos três nomes aqui, porque seria uma injustiça. Até três mil se você queira. Eu tive a Terezinha Agostini, a diretora da escola, as minhas irmãs, a minha mãe, né? A minha família toda, mas a Terezinha Agostini, a diretora da escola, que me ajudou a fazer teatro a primeira vez. A doutora José Vilaça, que foi através do Clube Pinheiros, aonde eu dei o meu primeiro salto profissional, o Esporte Clube Pinheiros aqui na cidade de Jardim. Depois, em Rio Preto, que praticamente foi onde eu me lancei através do Festival do Sesc de São Paulo e de Rio Preto. O Teatro de São José do Rio Preto. Onde eu participei com meus primeiros espetáculos e ganhei os prêmios. Aí a gente ganhou uma bacia de prêmios, assim, perdão, com a falecida do Nelson Rodrigues. E só tinha um ator, que é o Cláudio Fontana, esse menino que faz o Igor da novela das sete horas da noite. Então a gente estava com os braços lotados e apareceu a Rosi Campos, que dormitou rinco, e falou Nossa, onde você vai com tudo isso? Eu disse, vou te dirigir. E acabou que o meu primeiro trabalho profissional foi a partir desta petulância minha, desse ato petulante com relação a Rosi Campos, né? E acabei fazendo Você Vai Ver o que você vai ver. No caso da Regina Duarte, como é que aconteceu isso? Você foi procurado ou você procurou a Regina para fazer? Como é que pintou esse A Vida é um Sonho? É, a Regina foi assistir um espetáculo que estava no Centro Cultural São Paulo, chamado Conselho do Amor. Era um espetáculo muito forte, muito curioso, assim, instigante. E a Regina foi assistir, até eu não estava lá nesse dia. E ela deixou um recado para mim, que tinha gostado muito, que queria ver mais. Daí eu estava fazendo, nesse tempo eu estreei, logo em seguida, o Vem Buscar-me, que ainda sou teu, com a Laura Cardoso, que esteve aqui há pouco tempo. Abre, abre o jogo para mim, olha para aquela lente, que é da verdade e abre o jogo. Aquela lá. O que você gosta mais de lidar, com a Laura Cardoso ou com a Regina Duarte? São duas gerações diferentes, né? A Laura Cardoso é o princípio da televisão brasileira, é o pioneirismo, é o princípio... É uma escola que já é diferente da Regina, que já vem com uma intimidade muito grande com o vídeo, com a câmera e tudo mais, né? Agora, todas as duas são maravilhosas, assim, não saberia. E como é que você determina os seus espetáculos? Porque eles são completamente diferentes sempre. Por exemplo, tem um espetáculo na sua cabeça agora, montado? Alguma coisa que você queira fazer? Três. Três? Eu acabei de fazer Romeu e Julieta em Belo Horizonte, que é um espetáculo de rua, né? Feito com o Grupo Galpão, que agora começa a viajar pelo Brasil. E é um espetáculo feito para a rua, para público de rua e tal. Imediatamente eu inscrevi no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, um projeto naquele Centro Cultural Banco do Brasil, que foi aprovado, que é um texto belíssimo, que eu dou de um autor brasileiro, paulistano, chamado Luiz Alberto de Abreu, que é a Guerra Santa e a história de Dante, Beatriz e Virgílio, e o espírito do Virgílio, no inferno meio brasileiro, sabe? É muito interessante, todo em versos. Depois eu devo fazer... Você vai misturar brancos e pretos ou você vai fazer só com brancos? Como? Ah! Essa coisa brasileira aí. Não, vai ter um pouco de tudo, né? Brasil é tudo isso, né? É uma profusão de cores, né? E o que mais que você tem na cabeça? Depois eu devo fazer um espetáculo do Nelson Rodrigues, um texto do Nelson Rodrigues. E agora o meu grande sonho mesmo, que eu estou entrando com o projeto na Shell ainda esse ano, porque é um projeto muito ousado em termos de volume, né? De pessoas e tudo mais, é montar um texto alemão chamado Merlin ou a Terra Deserta, que é a história do fim dos sonhos, através da lenda de Arthur e do mago Merlin. Bom, esclarece, né? Porque se você não esclarece, as pessoas ficam boiando, que nós não temos essa cultura a todo o Brasil, não é tão... não. Essa coisa precisa ser esclarecida. Esses sonhos, o fim do sonho, especificamente o que é? É, é uma peça muito voltada, exatamente assim, para esse instante, para esse século nosso, onde houve uma massificação muito grande de todas as culturas, de todas as formas de expressões artísticas e tudo mais. E, quer dizer, me parece que a Terra está um pouco pelo prisma da peça, né? Um pouco super povoada, e as pessoas estão perdendo o respeito e se distanciando da natureza. No instante em que ela se distancia da natureza, ela adoece. É mais ou menos isso que está lá. E Merlin, de certa forma, que personifica, quer dizer, o mundo novo, a concepção de um mundo ideal, através de uma mesa redonda, de uma távola redonda, aonde todos seriam iguais, né? Este sonho, esse tipo de utopia, dança, né? Não dá certo, e ele vira sonho. Como é que isso vem para a sua cabeça? Você conversando com gente, nas reuniões que você frequenta, o seu agente, porque todos nós temos a nossa agente, cada um de nós tem o seu grupo de gente, naturalmente você tem o seu. Como é que surgem essas ideias na sua cabeça? Porque eu não acredito que seja simplesmente lendo alguma coisa, ou através daquilo que você estudou. Eu acho que isso pinta, no momento, assim, o tema... É um momento de muita solidão, né, Clodovil? Você é sozinho? Não, eu não sou sozinho, não. Mas eu digo, o ato de criação é um ato solitário, né? Por mais que você esteja rodeado, eu te digo, o Merlin aconteceu... Assim, eu estava no sítio de uns amigos meus, com um monte de livro deitado, era um fim de tarde, eu peguei o livro para ler, e veio uma coruja e sentou no banco, do lado que eu estava lendo o livro, do Yara Merlin, e que tem uma relação direta com a ave. Isto bastou para que eu me encanasse completamente com a história do mago, com toda a lenda... Uma coruja durante o fim de tarde? É. Ah, então isso é um recadinho mesmo, hein? É, foi, ela sentou lá e ficou olhando, assim, que a coruja é esquisita, que ela gira a cabeça inteira, assim, para um lado e fica te olhando, né? Ela não fala nada, mas faz uma tensão. Ela não faz uma tensão danada. Aí eu falei, ué, eu que não sou bobo, nem nada. Isso é um recadinho, né? É, é um recadinho legal. Eu fico, eu queria conversar com você há muito tempo, né, mas eu fico até lisonjado que você tenha estado, concedido essa entrevista para a gente, que você é uma pessoa difícil, que você não gosta muito de fazer entrevista, ou isso é lero? Não, é mentira. É mentira? Não, é. Acho que é, não sei, imagina, estou só tão disposto a tudo isso. É? É. Nossa! Uma vez em Rio Preto, quando a gente ganhou esse festival que eu te contei, aí eu escutei assim, Biel, passa aqui, passa aqui, Gabriel, Gabriel. Eu saí na porta do quarto do hotel, era você que estava chamando um cachorrinho, mas não era Gabriel, acho que era... Daniel. Daniel. Daniel, e eu achava que era Gabriel. Isso é o gênero, né? Eu saí, o que que é? O que que é? Era você. Não tinha um cachorro? Porque tem que ter uma ligação é um cachorro. Ué, isso é um bom começo. Claro, eu morava em um dos cantores, que eu adorava, morreu atropelado. Mas enfim, Gabriel. Oi. Eu queria muito conhecer a sua mãe, não sei por quê. Ué, tá às ordens, se ela estiver assistindo o programa, ela vai ficar super lisonjeada, ela é sua fã, aliás, eles veem, porque tem parabólica na minha casa, que televisão lá é complicada, o lugar é muito pequeno, e ela vê com certeza, né? Ela dorme um pouco, né? A partir das 10 horas ela fica assim, vendo um pouco e dormindo um pouco. Mas eu te apresento a minha mãe, pelo menos os trabalhos dela, com certeza eu te trago de presente uma hora. Ok, obrigado. Um carinho bem grande pra vocês todos, tá? Obrigado. Você continua mais um pouquinho aqui ainda, tem mais um abraço, viu? Pois é. Essa coisa da mágica dos tempos e tal, e desta peça que está na cabeça desse criativo brasileiro chamado Gabriel Vilela, eu acho assim, que essa coisa de superpopulação, e que a natureza um dia se ressente disso, o que está errado nisso tudo, na minha humilde cabeça, eu não sei absolutamente nada. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Eu e o Gabriel estávamos num bom tricô aqui agora, entendeu? Contando os ciúmes que as atrizes têm dele e tal, e toda a insegurança que nós temos enquanto artistas, vocês não sabem de nada. Quando eu abro a cortina que vocês aplaudem, vocês não sabem o que vocês estão aplaudindo, todos os sofrimentos e as dores, pra gente conseguir chegar a um espetáculo. Parece tudo simples, né? Não é, não. É bem difícil mesmo. Diz que a Laura Cardoso é ciumenta. Entreguei você, né, Laura? Mas eu conto isso que eu adoro você. Quer ver uma coisa simpática? Essa moça, a Carmen, ela tem um problema, ela é uma deficiente física, não é? E ela vive de fazer cartões manuscritos. E ela me pede aqui nesta carta, que eu divulgue o telefone dela. E eu vou fazer isso agora. Mas olha, nem sei pelo amor a quê. Não brinque com o telefone de uma pessoa que precisa trabalhar, principalmente uma pessoa que não pode sair de casa e que vive, não ocupe o telefone inutilmente. Pensa duas vezes antes de ser nociva. Então é mais fácil você ajudar as pessoas do que prejudicá-las, entendeu? Daqui a pouco eu vou dar o telefone, mas antes eu quero mostrar o cartão que ela fez. E ela faz exatamente isso, ela vive disso. Ou seja, cartões de Natal, cartão de comunicação, de participação. E isso aqui foi o cartão que ela fez com o tremo de quatro folhas e manuscrito aqui pra Clodovil, né? E o telefone da Carmen é 0192-259-17. Trata-se de uma carta de Campinas. 0192-259-17. Já foi, né? Eu só tô esperando o telefone tocar. Eu sei a hora que o telefone vai tocar. Acho que eu vou trabalhar na Telesp. Alô? Clodovil? Sim? Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem. Que bom, com quem eu tô falando? Você tá falando com a Aparecida Tavares, de São Paulo. Aparecida Tavares? Sim. São Paulo, mas de que rua, de que bairro? É, Brooklyn. Do Brooklyn? Brooklyn. Ótimo, que eu dou um aplauso. Não, por quê? Sabe o que acontece? Os inimigos dizem que eu fico puxando aplausos fora de hora e que eu fico enchendo o saco dos outros com acessórios do telefone. E que eles falam de tudo, né? Mas é que eles não sabem que o aplauso é a melhor forma de energia. A gente não tá aplaudindo pra fazer barulho. Não, é pra mandar uma energia boa pra senhora, porque nós queremos receber a sua e mandar uma outra, entendeu? O aplauso. Ô, que coisa boa de ouvir. Clodovil, se é que você tem inimigos, se é que você tem, não ligue pra eles, não, porque a quantidade de amigos... Liga pra mim, não liga pra eles, né? É isso, é por aí mesmo. É muito bom o programa que você faz, a mensagem que você faz. Até ia te pedir uma coisa. Pois não. Por que você puder, fala pra gente um pouquinho a mais, né? Porque você já fala do Chico Xavier, da conversa que você teve com ele. Porque é tão bom a gente ouvir um pouco do que ele falou pra você, você poder passar pra gente. É uma coisa muito boa. Pois não, sempre que se fizer oportuno eu farei isso com prazer. Agora, também ficar falando, aí vira um programa espírita. De repente eu vou debaixo de uma mesa aqui, começa a baixar a coisa, né, pensou? E como é que eu vou segurar esse povo? Eu não sei segurar, entendeu? Eu não tenho experiência de segurar o povo que vem de cima ou de baixo, não sei de onde que vem, entendeu? Mas que vem, vem, né? É. Olha, nós vamos mandar pra senhora, nós, a Sony Music, vai mandar pra senhora esse laser do Roberto Carlos. Pra senhora curtir romanticamente. Quantos anos a senhora tem? Desculpe, hein? 40. Então tá na faixa da do Roberto Carlos, né? Eu acho que toda a faixa é a faixa da boa música, do Roberto Carlos. Não tem idade pra uma boa música. Com certeza. Né? Clodovil, posso pedir um favorzinho? Posso mandar só um beijo? Se você me permitir? Pra quem? Pra Xênia. Mande. Mande. Olha, Xênia, um abraço, um beijo grande, só te conheço pela televisão, mas a gente te quer muito bem, assim como a você, Clodovil. Que bom, muito obrigado. E a senhora sabe que eu tenho um cem número de casos pedindo a Xênia, mas a gente liga pra ela, ela fica furiosa e desliga o telefone, diz que ela não quer fazer televisão. Ah, é? É, vamos rezar pra ver se ela deixa de ficar menos louca, que ela é meio louca, né? Ah, é? No bom sentido, claro, né? E ela é minha amiga, eu posso brincar com ela. Quem sabe ela vem, vamos ter a surpresa de um dia ter a Xênia através de vocês, entendeu? Tá, Clodovil, fique com Deus, um beijo grande, muito obrigada. Pra senhora também, tudo de bom, viu? Tá. Tchau. Tchau. As pessoas não sabem direito o que é aplauso, né? Pense que aplauso, nada, o aplauso é uma energia, aliás, é a coisa mais divina que a gente pode sentir, né? Quando a gente trabalha com as pessoas, você não acha? Não tenho dúvida, é o... Nossa. O aplauso na origem é pedindo aos deuses que abençoe o que está acontecendo, né? Eu nunca tinha ouvido, mas eu acredito nessas coisas. Inclusive, o ruído deve ser pra espantar os... As urucas... É! Pra espantar as tontonas, porque tem umas tontonas que estão rogando praga na gente, a gente espanta as tontonas com aplauso, com barulho, entendeu? Olha, essa pessoa é uma pessoa linda que eu conheço desde criança, e que eu adoro, e que eu tenho o maior carinho por ela. Ela é craquérrima no que faz, uma super cantora, eu nem sei o que dizer, mas eu tenho um verdadeiro encanto por ela. Encantamento, né? Pra falar direito. Ademir de Fonseca! A pequenina que vale por 10. Tudo bom? Tudo bom, Claudinho. Que bonita, cheia de brilhos e tal. Seu programa merece, né? Ah, muito obrigado. Você também, né? Muito obrigado. Conhece a Ademir de Fonseca, Gabriel Vilela. Muito prazer, hein? Por favor, Ademir de Fonseca, vem cá. Sente aqui. Que bonitinha! Não, se arrumou toda, ficou parceira. Lógico, parceira. De onde você é, Ademir? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E quando você veio pro Rio de Janeiro, você veio pra cantar, ou você veio assim, morar com sua família? Bom, eu tinha me casado, né? E o marido sempre tocava violão, era o prazer dele, era a profissão dele, mas ele não fazia disso uma profissão. Tocava o que gostava. Quer ouvir no Porto, Ademir de Fonseca? Quero um pouquinho. E viemos aqui pra tentar uma vida melhor, né? Porque eu já tinha me casado, já vim com uma filha. Quer dizer, viemos tentar uma vida melhor. Porque a gente vivia de rendimento, né? Mas enfatiza isso aí, você já cantava no Rio Grande do Norte? Já cantava. E onde é que você cantava lá em Natal? Bom, ainda não tinha uma estação de rádio lá, não. Cantava diretamente pras praças de um serviço de alto-falante. E na sua escola foi um alto-falante? Foi. E cantando com que instrumento? Como é que você cantava? Com violões. Com violões, né? Só sempre dois violões. Às vezes um bandolim. Mas era mais de violão, porque eu cantava outro gênero de música que eu canto hoje, né? E como é que você resolveu cantar? Você nasceu cantora, sua família, como é que você se viu cantora? Bom, eu canto desde os quatro anos de idade, né? Isso foi uma coisa que... foi uma flecha, assim. O choro, porque a primeira música que eu aprendi a cantar era um chorinho. Hoje que eu prestei atenção, você até vai vendo, passando a sua vida em revista, e vê, era um chorinho celesteiro que eu aprendi. Quer dizer, o choro flechou ali, né? Naquela... eu tinha quatro anos. Então, mas isso, você ouviu de alguém? Você ouviu no outro... Como é que pintou a música? Eu ouvia de alguém, certamente. Talvez em casa, o pessoal cantando, minhas irmãs, mamãe. Família grande? A família enorme. Onze filhos, mamãe teve. Onze filhos, né? Depois morreu um, ficaram dez. Sempre a família grande. E... Aquelas coisas, né? Em Natal, maravilhoso, Norte, mas... Sempre uma família pobre, cheia de filhos, é muito difícil, né? Muito pobre. É, pobres. Papai era um homem trabalhador. Você vê, hoje eu vejo essa vida aí, as crianças são pobres, a mãe manda pedir, manda roubar. Eu sempre falo isso lá em casa. Era de uma família numerosa e nunca nenhum foi ser ladrão, foi pra rua, foi fazer essa malandragem de hoje que as crianças estão aí, né? Fazem até por necessidade, mas eu acho que a família tem que dar uma educação. Os pais tem que dar educação. Você não tem outros irmãos trabalhando com arte, não? Não, não tem. Só você é a única artista da família? Não, eu tenho uma irmã que canta, aliás, até muito bem lá lá. Ela mora no Rio Grande do Norte, até no Rio agora passeando. Ela canta muito bem, canta na igreja, né? Ela é presbiteriana, canta aqueles corais, aquelas coisas lindas. E você, que religião tem, Ademilde? Eu atualmente sou cristã, também canto aos domingos, no culto de domingo. Encontrei Jesus e já encontrei várias cantoras que vieram aqui e falaram de Jesus, porque ele é a criação, ele é tudo. Sem ele nada. Ademilde, como é que você resolveu por esse estilo, assim? Porque você sabia que tinha uma voz diferente das outras? Porque você já começou, desde que eu ouvi Ademilde Fonseca, você já começou com o estilo prova. Você começou Ademilde Fonseca, não imitando ninguém. É, porque, mal eu tinha entrado para fazer um teste na Rádio Clube. Surgiu uma oportunidade de ir a um local, uma festa com o Benedito Lacerdi, o conjunto dele. E ele lá, solando o tico-tico no fubá, eu falei que sabia a letra, né? Ele falou, ah, então você não sabe que isso não tem, né? Isso não tem letra. Eu digo, tem, eu vou te mostrar. Aí surgiu a oportunidade. Como é que é o pedacinho do tico-tico no fubá, né? Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo, todo o meu fubá. Olha o seu Nicolau, que o fubá se vai, pega o meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá. Aqui eu tenho muito, galera. Obrigada. Dadinha você, hein? Você não estudou canto nada? Foi cantando de repente assim? Não, não estudei. Certa vez eu precisei, porque eu sofro muito de pigarro. Sou a rainha do chorinho, a rainha do pigarro. Eu então fiz umas aulas para ver se melhorava, né? De colocação. Mas eu acho que eu não entendi, não. Porque você já tem uma vivência. Você não entendeu as aulas? Eu entendia, mas não entendia ao mesmo tempo. Aquela respiração, né, Branca? Você aprendeu? Não, também. Mas você fumou durante um período da vida ou nunca fumou? Eu tentei até me viciar com cigarro, mas não achar-me, né? Aquela época, as marcas de grandes cigarros, né? E grandes marcas de cigarro estrangeiro, né? Mas eu tentei, mas não consegui me viciar. Você vive do canto ainda ou você vive do que você já cantou, Ademir? Bom, eu vivo na maioria do que eu já cantei. Mas é necessário hoje em dia procurar também o trabalho, porque não dá. Não está dando, acho que, mais para ninguém. Mas por quê? Por causa do dinheiro ou porque você precisa disso para viver? Para a sua alma? É, também preciso. Ah, meu Deus. Nem fala. Você cantar é tão agradável, né? Você passar uma coisa que você já faz há tantos anos e as pessoas me cobram muito na rua, você sabe, que me cobravam até para vir aqui, né? Escreve para o Clodovil, você tem que ir lá. Eu encontro o pessoal em Copacabana, eles me falam. Então, hoje eu estou aqui, estou feliz. Você mora no Rio? Estou com vocês, hein? Você mora no Rio? Moro no Rio. Em Copacabana? Em Copacabana, mais para o lado da Lagoa, né? Porque eu moro... Três prédios estão na Lagoa e vários outros estão em Copacabana. Você é do tipo de cantora que ainda tem empresário ou você mesmo faz o seu? Não, eu nunca tive empresário. Só quando tem um show montado, assim, uma coisa aí. É necessário empresário. Já tive assim, de passagem, né? Mas, normalmente, eu faço o meu contato, as pessoas telefonam para mim. Quando lembram, né? Porque tem muitos espaços, mas está tudo lotado, né? Tudo lotado. Agora, me diz uma coisa, Demilde. Hoje em dia, você acha que as cantoras têm o mesmo modo de vida das cantoras antigamente? Como é que você vê essa coisa das cantoras e a música e tal? Como é que você enxerga isso? Eu acho que os cantores da atualidade são até muito mais bem preparados. Entendeu? Pode até não ter uma grande voz, mas vem cheio de arte. Normalmente tocam. E com a pequena voz, você vê, ou de pequena voz ou grande voz. Tem bons cantores também atuais, de grandes vozes, né? Mas a maioria tem uma grande quantidade que é, tipo assim, descartável. O cantor passa e ninguém se lembra. Às vezes eu mesmo quero me lembrar. A música daquele cantor. Aí eu já não lembro, né? Já a minha música, as pessoas lembram, que eu sabe que eu gravei Brasileirinho, que eu gravei Pedacinho do Céltico, Tico no Fubapa. Delicado. Delicado. A Demilde, olha para aquela lente ali, que é a lente da verdade, abre o jogo para mim. Por que você usou um decote tão grande uma vez, você fez um escândalo, um reboot? O que você queria chamar a atenção para o busto? Por que essa história do decote? Realmente o busto era uma parte bonita de se mostrar naquela época, né? Então, eu usava aqueles decotes e era um perigo quando eu fazia. Quer, 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 quer... O peito pulava. Ah, aí uma vez pulou mesmo. Ah, é? Tive que depressa jogar para dentro, porque é que tem sutiãs e minha taça, né? Sim. É, era muito lindo naquela época. Você era uma cantora que vivia com o peito para fora. Mas você fez porque queria mostrar o peito ou porque não queria... Não, porque acho que tinha um colo bonito para mostrar, né, Glodovio? E a religião agora, não fica aquele lado que você contiu? Porque você mudou de religião, tem algumas religiões... É. Eu não gosto que se fale nisso, né? Não, isso não é uma coisa de... Se a gente pode contar... Normalmente as pessoas pegam o passado, embrulham e jogam fora, né? Quando a seita a Jesus muda bastante a vida, mas você muda no seu interior, não é? O que foi, foi. Até engraçado, né? É verdade, até engraçado, justamente. Você mora como, Ademir? Você mora sozinha? Como é que é a sua vida? Eu moro com uma moça que eu já conhecia há muitos anos, a Consuelo, né? E ela já está comigo há mais de 35 ou 40 anos, né? Você já é pessoa de casa, né? Tenho três netas e me falaram para eu falar. Tem Ana Camila, viu Ana Camila? Ana Cristina e Ana Lúcia. Mas você pode aproveitar a vida verdade e fazer assim para elas. Olha, beijinho, tá? O que é que você vai... Minha filha é Imar. Você tem uma única filha? Eu tenho uma única filha. Mas foi o que você quis ou o que você achou inteligente? Não, achei inteligente. Aliás, eu não queria porque eu achava que... Eu não queria ter filhos no início, porque eu achava que era um... Botar um filho no mundo era muita responsabilidade. Como meu marido não trabalhava, era violonista, charadista. Olha só. Ou seja, dinheiro não via nunca, né? Não via nunca, né? Era a sogrinha, né? Era maravilhosa. Então, eu achava que eu não devia ter. Ela reclama sempre. Eu sou a filha que você não queria ter. Mas eu amo a minha filha. Eu tive... Estou satisfeita porque ela me deu ainda mais três, né? Três netinhas, são lindas. Duas casaram recentemente. E o que você vai cantar para a gente, Adilide? Eu vou cantar um choro lindíssimo. Se eu me apresentar em algum lugar e não cantar, vou ser cobrada. É pedacinho do céu, né? É pedacinho do céu. Agora, me conte uma coisa. Você, você, para a gente ter um espetáculo. Tintim, claro. Vamos bater com o Gabriel e tudo, né? Felicidade. Tudo de bom para você. Eu estou muito feliz de ter você e de ter o Gabriel, que foi o Daniel que me trouxe, meu cachorro. Que eu não sabia. Uma história que já aconteceu. Na entrevista ele já acabou de contar isso aí. Mas olha aqui. E a gente, para contactar você, como é que faz, Adilide? Ah, o telefone 2278068. É 021, né? Rio de Janeiro? É 021. É 2278068. Ou 2574087. Eu queria colocar em caracteres quando você estivesse cantando. Você deu para a produção o telefone? Não dei. Então vamos repetir de novo. Porque eu quero mais e que as pessoas todas... Porque eu detesto coisa sozinho. Eu acho que a gente tem que fazer tudo para todos. É natural. Eu agradeço bastante. Com a Consuelo lá em casa. 2278068. Eu sou feituda, hein? E... Já foi maior. E com a gracinha, 2574087. Então quando você estiver cantando, os telefones vão aparecer em caracteres. E eu queria apresentar... Eu vou te dar o microfone. Quando eu vim, você dá licença. Claro. Eu tenho um telefone de contato ali com o Marco Antônio. Então, mas nós vamos apresentar o Marco Antônio. Eu vou apresentar o seu conjunto maravilhoso que está aí, não é? E que pode haver o contato aqui em São Paulo, não é, Marco Antônio? É. Então tome. Entregue para Deus. Depois tem mais um pouquinho. Vamos lá cantar. Vem, Ademir. O microfone está aqui comigo. Obrigada. Vem cá. Ó, baixinha danada, perigosa essa. Olha aqui. Vamos apresentar. Este é o... João Geraldo. João Geraldo. Nós chamamos carinhosamente JG. JG. Este... Edmilson. Edmilson. Ele toca um sete pós, mas eu sou presente. O Marco Antônio é o piano. Marco Antônio. Marco? Eu tenho um aqui que é Marco só, que está ali. Agora eu tenho você e eu tenho um Marco Antônio, né? Marco Antônio, né? Marco Antônio, qual é o teu telefone? É 273-6704. 273-6704. Para contatar o conjunto ou o Ademir de Fonseca junto com vocês? Justamente. O pandeirista deu um cano na gente e não viu o homem do pandeiro, né? Ô, Beto. Ele está ocupado. Ademir de Vincal, o palco é o seu lugar. Muito obrigada. Obrigada. Sei que me amas com grande fervor. Em teus lábios mil frases de amor, entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão. Para saber se direi sim ou não, é para mim um formoso troféu. Vejo em ti pedacinhos do céu, porém preciso repetir mais um pouco, para não desiludir ao meu dor e do coração. Que ainda sente a emoção de uma ingratidão. Afinal, com amor, com fervor e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza. Só do troféu, julgo-me feliz, pois sempre quis. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor e influir neste chorinho. Entre carinhos, pedacinhos lá do céu, afinal, com amor, com fervor e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor e influir neste chorinho. Entre beijos e carinhos, pedacinhos lá do céu. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor e influir neste chorinho. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor e influir neste chorinho. O vencedor do céu, pedacinhos lá do céu, afinal, com fervor e muito apreço, eu agradeço a Deus. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor e influir neste chorinho. O vencedor do céu, pedacinhos lá do céu, pedacinhos lá do céu, afinal, com fervor e muito apreço, eu agradeço a Deus. quando você fala que ela é tão querida ela. As pessoas falam isso. Pois é, tem uma coisa, é bom, né, porque ela é uma pessoa tão linda, tão luminosa. Parabéns pra vocês, viu? Obrigado, obrigado. E olha, a gente aqui tá muito feliz porque o Moraes Sarabeno tá bem sentadinho ali, apreciando a música boa brasileira que ele defendeu tanto e que defende até hoje. Ô meu Deus. Olha, deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu vou usar outro termo dessa cor, não é dessa cor, não, nesse tipo aqui, mas é cor de marfim, vou usar depois de amanhã, sexta-feira. Não pense que é o mesmo que não é, não, viu? É outro. Eu queria explicar tudo, né, Demi? Sexta-feira eu vou botar um cor de marfim, que é outra história. Mas olha aqui, a Micaela Marcovich tá sentadinha ali na plateia, com a fitinha do gapa também, e a gente queria dizer pra vocês que essas fitas estão sendo vendidas aqui no programa. Obrigado por ter vindo, viu, Micaela? E parabéns pela festa que vocês fizeram outro dia lá no Leopoldo, tá? Eu agradeço a sua colaboração na campanha. Eu é que agradeço vocês estarem aqui. Graças a você, tem vindo o telefone, mas do Brasil inteiro. Que bom, obrigado. Mas a gente tem mais o que ajudar os outros mesmo, né, Micaela? Um grande beijo pra você, tá? Obrigada, um beijo pra você também. Um gratílio pro Gregório e parabéns por esses trabalhos todos de benemereza, que a gente tem mais o que fazer isso mesmo. Nós estamos bem de vida, né? Com saúde, graças a Deus, porque não ajudar os outros, né? Tá bom? Agora, venda mesmo as fitas aí. Agora, não cobre mais 15 cruzeiros, mil cruzeiros. Cobre 20 mil cruzeiros. Por 5 mil cruzeiros, ninguém vai ficar mais pobre do que nós já estamos. E tudo sobe. Se você soubesse o que custa a vida de uma criança dessa num hospital, ou numa casa que ampara essas crianças, vocês não fazem ideia. E 5 mil cruzeiros não levam ninguém à miséria, pode ter certeza. Olha o meu diretor, o Nirto Travesco. Olha ali, ó. O Nirto. Parabéns. Deixa eu cantar minha musiquinha aí. E o cordão dos puxa-sacos cada vez. Eu, meu bem, vou defender o meu abono no fim do mês. Se eu não defender, quem defende? Não é? Se não for ele, como é que eu sobrevivi? Como é que eu vou comprar meu caviar e meu champanhe? Até parece que eu... É verdade, até parece que eu gosto, né? Eu detesto, como toda hora. Olha aqui. Eu estou muito feliz que vocês tenham, né, vindo ao programa. Muito feliz por você, Gabriel. Porque eu tinha muita curiosidade. Eu nem sabia que coisa mágica que é a vida. Nem sabia que eu tinha esbarrado com ele no corredor de um hotel lá em São José do Rio Preto. Como a vida é mágica. Uma pessoa que a gente respeita tanto, e que, no entanto, esteve ali do lado e a gente não prestou atenção nela. Ô, Clodovil, se me permite, eu, um lapso que eu cometi, assim, imperdoável. Eu estou estreando uma ópera no Teatro Municipal, dia 17, o Giannis Kik, do Puccini. Eu não poderia deixar de convidar todo mundo pra ir assistir uma ópera belíssima. É um tríptico. São três óperas numa só noite. e um elogio aos cantores que estão fazendo a ópera comigo. Obrigado. Claro, vamos lá. E por falar em Municipal, vocês aguardem o programa deste ano no Municipal, de aniversário de tudo. De Natal, de 1º de janeiro de 93. Porque conosco é assim, né? Esse negócio de pouca coisa, né? Pouca porcaria, nem pensar. Já vai logo pro grandioso mesmo. Deram o Municipal mesmo pra gente, Nilson. Pode falar? Pode, é verdade? Amanhã, que define. Então, meu bem, se não definir amanhã, nós falamos mal de vocês até não poder mais, porque o teatro é do povo. Entendeu? Não é de cargo público, não é verdade? Temos mais aqui pra lá também, fazer um pouco de... Já pensou? Eu dava de cantor lírico no Teatro Municipal. Pois é. Clovorote. Deixa acabar, senão eu fico aqui até amanhã, de repente, entendeu? Cadê aquela espanholinha graciosa, escandalosa? Que parte da senhora aqui é? De la queira ou de la derecha? Fiquei fácil. Vou ir a lera, estou a cá. Da derecha, da derecha. Da derecha? Da derecha. Então vem cá. Eu quero mostrar que a direita é essa aqui. 1, 5, 5. E depois... Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. E a senhora agradeça o café que a gente mandou pra senhora. Ai, que bom. A gente aqui aplaude até desastre. Qualquer cor de bate-palma, não quer nem saber. Olha, que bonito. Eu acredito nisso aqui muito. Só vai ficar passada, quer ver? Lembre-se que nós devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Bonito, né? Olha, mas como eu estava dizendo antes, obrigado a Demilde por ter vindo. Pelo privilégio de poder estar com você. Muito obrigada. De realizar o sonho de criança do interior. É verdade. Porque eu ouvia falar a Demilde Fonseca que hoje está aqui junto, né? Para você, lindo, maravilhoso. Uma pessoa iluminada desse teatro lindo, né? Lutador brasileiro. Eu fico muito feliz de te conhecer pessoalmente. E de gostar de você. Podia conhecer, não ter gostado, né? Mas graças a Deus a gente te bateu, né? Então, maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado. E é você, Moraes Sarmin, onde é que você está? Está ali, está ali, de pé, maravilhoso. Um grande beijo no seu coração, como dizem hoje. É um costume, né? As pessoas dizem beijos no seu coração para você também. E para vocês, muitos beijos. Muitos, muitos beijos. E não se esqueçam que a gente ser feliz é a forma de fazer os outros serem felizes também. Pense na gente. Amanhã nós estaremos aqui. Fique na Manchete para assistir o Jornal Noite e Dia, que é lindíssimo. Com os queridos amigos que fazem esse jornal. E aí, o que eu tenho que dizer para vocês nesse final desse programa? Já decoraram, né? Até amanhã, se Deus quiser. E ele há de querer. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Almanac com César Filho e Tânia Rodrigues. Amanhã, duas da tarde. Assista agora, Noite e Dia. Fiquem com a gente.